I've got 99 problems, but it's worth, they ain't want, hit me! Vou estar compartilhando, beleza? Pra ajudar a bater aí logo essa meta de 300 mil inscritos. Mano, que épico, que épico. Vai ser muito top quando bater essa meta aí de 300 mil inscritos, ok? Deixou o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui é de mil like, galera. Mil like é a meta. É, e como vocês viram, né? Eu fiquei meio que desativado aí do YouTube. Porque primeiramente, galera, eu terminei um relacionamento, entendeu? Eu saí de um relacionamento, né? De namoro. Então não foi nada fácil, principalmente pra vocês aí também Que conhecia ela e tudo mais, né Que ela até começou a gravar comigo e tudo mais Né, galera? Mas fazer o que? Não deu certo, né Então, e agora que eu estou ficando melhor, galera e tudo mais Que eu falei, não, agora eu vou pegar firme no YouTube Vou bagaçar, véi, vou mandar 3, 4 vídeos por dia Adivinha o que acontece, mano O meu PC começou a dar problema E eu sem saber que problema que era Ficou um dia sem funcionar Ah, de boa, fiquei sem gravar vídeo Aí no outro dia, funcionou de manhã Chegou a noite e já não funcionou, aí eu coloquei só 2 vídeos Aí depois no outro dia, já não funcionou de novo, entendeu, galera? Que foi agora, até que foi o dia que eu fui arrumar Que foi ontem, né Que foi ontem, que ontem foi terça-feira, isso Terça-feira, depois do almoço Eu levei o PC pra arrumar O cara falou que o problema que tinha é que a placa de vídeo queimou Aí chegou de noite, eu gravei um vídeo Como se fosse aviso, entendeu? A visão e tudo mais Que a placa de vídeo tinha queimado Entendeu? E que os gráficos estavam ruins Isso aí foi na terça-feira, à noite, galera Tava muito lag, muito lag mesmo Meu PC sem placa de vídeo ficou muito ruim Aí quando foi hoje, na quarta-feira Depois do almoço Eu fui lá e comprei uma Comprei, né Uma placa de vídeo nova, galera, beleza? Da NVIDIA lá Comprei uma placa de vídeo nova É 2GB só ela Entendeu? A placa de vídeo não é forte Mas, mano, melhorou muito aqui E dá pra gravar tranquilo Dá pra gravar numa boa aqui pra vocês Entendeu, galera? Aí depois que eu for comprar um PC melhor Que aí eu invisto nessas outras coisas aí Melhor, beleza? Mas o importante é que agora dá pra me gravar de boa pra vocês E eu vou voltar com tudo, galera, beleza? Vou voltar com tudo Tomara que não aconteça mais nada nesse computador, né, mano? E mais nada na minha vida também Pra que eu venha meio que desanimar do YouTube Ou sei lá, galera Porque tem coisas mesmo que, tipo, acaba atrapalhando E eu não quero deixar nada atrapalhar aqui, beleza, galera? Não quero deixar nada atrapalhar aqui no canal Quero pegar firme aí, beleza? Não só porque, galera, é a minha forma de trabalho Mas porque também eu amo gravar vídeos aí, né, pra vocês Tá bom? Me acostumei já gravando vídeo pra vocês aqui, galera E eu quero sempre estar gravando vídeo pra vocês com fé em Deus, beleza? Então vamos com tudo aí, né, galera? Conquistando nossos sonhos E cada vez mais e mais indo além Então vamos bater a meta de 300 mil inscritos Depois, um dia quero ver esse canal com um milhão, galera Sério mesmo Eu acredito que um dia esse canal vai pegar um milhão Porque, mano, pegar 300 mil Nem eu acreditava que um dia ia chegar em 300 mil E agora você vê, entendeu? Então a gente tem que acreditar, galera Pegar firme e ir pra frente, né? Então, sem mais enrolação Vou falar pra vocês sobre uma coisa Que todos estavam enganados aqui no Pet Simulator Nós falavam, ah, o pet mais forte era esse Até eu achava que era, galera Um novo que tem agora Que é o Amidamine Beleza? O Amidamine Nós achava que ele era o mais forte Falando, ah, esse aqui é o mais forte, né, velho? Esse pet aqui é o mais forte Porque vocês podem ver, ó Ele normal 13 mil, 13 mil 39 mil, 39 mil Mas a gente vê agora qual é o pet mais forte Através do status dele Tipo, através do tipo dele Então, galera Esse pet aqui Quando ele é o Rainbow Como vocês podem ver aqui, ó O Rainbow Quando ele é arco-íris Deixa eu clicar aqui rapidão nessa seta Aqui, ó Ele dá 65 mil de ouro E 65 mil de agilidade, galera Vocês estão vendo? 65 mil de ouro E 65 mil de agilidade Então, ele é muito bom Muito bom mesmo Porque os outros pets melhores da lua Porque ele tá Esse aqui é do ovo Cher 15 Que é lá do último ovo da lua E ele é o melhor, entendeu, galera? Ele é o melhor, esse aqui Esse pet é o melhor da lua Eu não sabia que na terra, mano Eu falo na terra, né Que é o lugarzinho normal Onde você começa o jogo ali Lá embaixo Rapaz No Tier 12, galera Sabe aquele pet chamado Mortos Mortos Um pet que tem três cabeças Ele é muito pelão Muito apelão Ele, galera Ele Arco-íris É muito apelão Então, quem pegou ele Em arco-íris Parabéns Parabéns Só falar uma coisa pra vocês Ele é quase o dobro desse aqui, mano Esse aqui vocês podem dar 65 mil de ouro E 65 mil de agilidade Aí a gente vem agora no Mortos, galera Ó isso aqui 125 mil de ouro E 125 mil de agilidade Não tem como deixar ele dourado Mas ele é normal, ó Dá 25 mil de ouro E 25 mil de agilidade Ele é normal, galera Só que também Ó a raridade dele 0.01% Então, véi Não chega nem ser 0 0 Tipo 0.1 Entendeu? Não chega nem ser 10% de 1% Isso aí é 10% de 100% Uma coisa assim, galera Isso aqui, mano É muito difícil É muito difícil, ó É quase nada, galera Só falo isso pra vocês A chance de vocês conseguirem ele É quase nada É extremamente difícil É o que fala, ó Tá vendo? E a chance de você pegar ele Em arco-íris Ó a chance que você tem aqui, ó E essa aqui 0.00005 Pô, lá vai um bilhão de ano, galera E se você tiver, ó Tá vendo? E se você tiver a Luck Pass Se você tiver as 3 Game Pass da sorte Eu falto comprar uma Eu tenho duas da sorte Eu tenho que comprar outra Uma mais rápido possível Pra eu conseguir pegar patch melhores A chance sua vai ficar pra 0.015 Então vai ficar melhor, né, galera? Fica mais fácil de pegar, entendeu? Ele tá dessa forma Fica mais fácil de pegar Só que aí Não é com moeda da lua, né? É com moedas normais, né? Mesmo de ouro Que aí você tem que pegar lá na terra mesmo Dos baús normais Tudo mais ali Entendeu? E tem que ir lá no Tier 12 Que é 5 bilhões Então, galera 5 bilhões é muito fácil Estar pegando Entendeu? Não é que nem no... Nas moedas da lua Moeda da lua é mais difícil Então eu tô pensando em focar Em pegar esse patch aqui Eu queria fazer um vídeo Transformando esse patch aqui O Amidamine Em dourado Só que não vai valer a pena O título seria Transformando o melhor patch Em patch dourado Ou, ah, peguei o patch Ah, o patch lendário aí Arco-íris Só que, galera Esse aqui que é o top Esse Mortos aqui Ele Arco-íris Que é o top Eu não sei como é que é ele Arco-íris Não tem nem imagem de como que é Os caras não deixou nem imagem De como ele é, galera Pra vocês terem noção Isso pode ver Os caras não deixou nem imagem De como ele é Eu queria ver Deixa eu ver se o cara pegou ele Arco-íris Não, pegou ele normal, ó Vocês podem ver que pegaram ele Três, ó Dele normal Mortos Como vocês podem ver Quero ver ele Arco-íris Que é muito difícil Muito difícil Quem conseguir pegar aí Parabéns Pode compartilhar comigo lá no Twitter Várias pessoas compartilharam comigo lá no Twitter E eu sempre vejo, galera Muitas das vezes eu não respondo em nada Mas eu sempre vejo, beleza? Quem está compartilhando as coisas comigo lá no Twitter Tem vezes que eu deixo de juntar uma semana lá Notificações Depois eu fico lendo lá Quem deixou as coisas e tudo mais Entendeu? Então quero não ter certeza Que eu vou estar vendo lá O que você deixou no Twitter Beleza? Muitas das vezes não dá tempo De eu responder nem nada Mas eu sempre dou um jeito aí De estar vendo Beleza, galera? Então Eu vou estar entrando dentro do jogo aqui Vamos ver mais ou menos Quanto tempo está já De minuto de vídeo É, galera Eu ia gravar jogando Tudo mais Mostrando alguma coisa pra vocês Ó, aqui eu estava mostrando na hora Tá vendo? Para ver mais ou menos Quantas horas tem aqui Que eu sempre marco Com o cronômetro, né? No celular Só que agora Meu celular está carregando e tudo mais Então marquei ali E é isso aí, galera O vídeo já está ficando muito longo Vou encerrar aqui Falando com alguma coisa Vou falar mais alguma coisa Que mostrar pra vocês Pra poder estar encerrando Pra quem não sabe Que site que é esse aqui, galera? É o site oficial aí, né? Do Pet Simulator Tá bom? É o site oficial do Pet Simulator Aí Beleza? Ó o anúncio de internet aqui Vivo Fibra Cara, eu quero esse Vivo Fibra aqui, galera Pra mim estar gravando vídeos mais épicos Quando eu tiver esse Vivo Fibra aqui Pode ter certeza que eu vou fazer uma live aí no canal, hein, galera? Só de comemoração, mano Sério mesmo Fazer tipo uma live já aí Comemorando Então, galera Esse é o Pet Esse é o Pet 125 mil de ouro 125 mil de agilidade É quase o dobro desse aqui Que eu achava que era o melhor, mano E muitas pessoas achavam que era o melhor, galera Muitas pessoas achavam que era o melhor Muitas pessoas se enganaram aí E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí Pra você estar revelando Mostrando aí pras pessoas que estavam enganados Ok? Você pode ver aqui o eggs, ó Nos ovos, tá vendo, galera? Tier 12 5 bilhões aí de dinheiro Tá vendo? É com dinheiro normal, né? Que você consegue, ó É aí que fala o Pet Que você consegue pegar Aqui, ó Rapper, Tank Fire King Free Ice Queen Angel Immortus Immortus Que é o topzão mesmo Tá vendo? Esse Immortus, ó Immortus que é o topzão mesmo Você pode ver O Immortus já é bem mais fraco É um raro O épico não tem O lendário não, galera Ó Mythical Esse Immortus é um Pet Místico, véi Sério mesmo Eu tenho que pegar esse Pet, véi Eu tenho que pegar ele Eu vou focar nele, galera Nem que eu fico um bom tempo aí Sem pegar moedas da lua Mas sei lá Eu tenho que dar um jeito De estar pegando esse Pet aqui O Immortus Se eu conseguir pegar ele Nem que seja normal, mano Já tem pra gravar um vídeo já, galera Esse é um Pet místico, né? Vamos ver se os outros Pets Também são místicos Tipo aquele Amidami lá Será que aquele Amidami é místico? Vamos ver aqui Amidami Amidami, né? Amidami Na verdade É Amidami Ah, eu acho que não vai mostrar não Se ele é místico ou não, ó Eu acho que não vai mostrar não Tem que ser lá nos ovos, né? Pra poder ver E ele não tá aqui ainda nos ovos, galera Tem que precisar do nome dele ali Pra poder ver Que ele não vai tá aqui nos ovos Quer ver? Vou até mostrar pra vocês Ele não tá aqui, ó Cher 15, né? Que é o que ele fica Ó, Cher 15 Ó, ele fica aqui mesmo, galera Ó Ah, místico O místico vai ser o quê? Rainbow Amidami E o Rainbow Do Mortus Que esse Rainbow Do Mortus aqui? Será que é bom esse Rainbow Do Mortus? Será que é top esse Aqui? O Rainbow Do Mortus? Depois eu vou ver, mano Se é melhor que aquele outro lá Será que é melhor ainda? Ó, lendário Do Mortus Esse Do Mortus é lendário Vamos ver ele Rainbow versão Não sei o que lá Não sei o que lá Vamos ver esse Do Mortus aqui Galera, esse Do Mortus aqui É, ele acaba sendo mais ruim ainda Só que, galera É aquele pet lá Que tem três cabeças, véi Quatro cabeças, na verdade Tem um corpo com três cabeças em cima É uma coisa assim, ó Você pode ver Ele dá 100 mil de ouro E 100 mil de agilidade Que pet louco, véi Muito épico, galera Olha só esse aqui É top ele? É top Mas assim mesmo o outro Continuando na frente aí, né? E eu preciso pegar esse aqui, galera Ó, 125 mil 125 mil Eu preciso pegar um desse aqui dourado Então eu vou sofrer muito Sério mesmo, galera Eu vou sofrer muito Pra tá conseguindo ele aí Porque enche o inventário Eu tenho que excluir os pets e tudo Depois tá pegando de novo Dá muito trabalho Mas então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis, tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Falou! Falou! Falou!